Cachoeira, cachoeira, me leve em seu fluxo Cachoeira, cachoeira, quero me encontrar no céu Oi galerinha, tudo bem com vocês? Sou a Juba Tuba e mais um vídeo hoje do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês uma trilha pra Cachoeira da Água Branca, uma das maiores do estado de São Paulo e há quem diga que é a maior, tem uma briga aí com a Cachoeira dos Pretos, enfim e a gente tá aqui, Sertão de Maranduba, no sul de Ubatuba estamos nos preparando ali com guias, monitores é uma trilha que só pode fazer se for agendada pelo Parque Estadual da Serra do Mar com guias, monitores mas assim gente, não façam trilhas por aqui sem guia e sem monitor, tá? e a gente já tá aqui, tudo preparadinho, perneira, roupa, manga comprida, calça comprida pra se proteger galera, estamos saindo estamos com a monitora do Parque Estadual da Serra do Mar que passou algumas orientações pra gente sobre animais peçonhentos sobre atenção na trilha é um local muito preservado que vamos entrar aqui agora e vamos lá e eu vou fazendo algumas imagens, não vai dar pra gravar tudo porque tem muita atenção nosso guia aí, ó cristiano bora mateiro vamos lá vamos lá a monitora do Parque Estadual bom dia a galerinha aqui, ó a galerinha aqui, ó na nossa primeira travessia agora por água vamos fazer a nossa primeira foto oi gente, nós estamos já há uma hora caminhando aqui pela mata muitos pontos de mata fechada e temos a oportunidade de ver muitas árvores centenárias aqui gente a gente até parou pra tirar uma foto aqui olha o tamanho dessa qual que é essa, qual que é essa árvore guia cristiano uma figueira olha isso gente, o tamanho que coisa mais linda e bora que ainda tem mais umas duas horinhas de trigo galerinha olha só como que é aqui o terreno que a gente vem caminhando, ó pra vocês verem aqui, ó paradinha pra água todo mundo aí e vamos embora e aí e aí o w a E aí gente como que é a nossa travessia maravilhoso isso aqui galerinha e aqui galera tem mais ou menos uma hora e meia de caminhada falta aí mais umas duas horas mais ou menos num ritmo bom a gente pegou uma temporada aqui tem mais de 15 dias sem chuva então o solo tá bem legal para fazer essa trilha não tá escorregadio nem nada a gente passa em mata bem fechada é muito bonito é muito legal essa energia da mata atlântica aqui esse bioma maravilhoso Galerinha a gente acabou de chegar nessa pedra aqui olha que linda gente olha que lugar legal aqui ó que a gente chegou tamanho dessa pedra galera sensacional ó olha que lindo gente a gente fez uma paradinha aqui para o lanche ó tá todo mundo aqui tomando o lanchinho a cachoeira lá no fundo a gente tá aproximadamente na metade do caminho nós andamos aqui de uma hora e meia duas horas tem mais duas horinhas pela frente então vou mostrar aqui o visual para vocês nós vamos lá vamos lá eu vou mostrando tudo eu adoro Gente, a trilha é bem puxada Precisa ter um bom condicionamento físico E a gente está no momento Deixa eu dar um zoom para vocês Até agora foi a parte mais difícil da trilha Tem uma subida puxada Depois de umas duas horas de caminhada Mas é gostoso, vale a pena Me conta aí nos comentários se você gosta de trilha Se você já fez alguma trilha aqui em Ubatuba E não se esqueça, se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe Pessoal, foi em menos de quatro horas Pelas minhas contas A gente acaba de chegar na parte aqui de baixo Da Cachoeira da Água Branca Eu vou mostrar esse visual para vocês Olha só que coisa linda Esse poção aqui E tem mais queda aqui para cima A gente vai subir mais um pouquinho Mas olha que coisa linda Gente, olha só A Vânia marcou aqui no aplicativo Ela é do Parque Estadual da Serra do Mar Nossa monitora que está aqui com a gente Mostra aí, Vânia Deixa eu ver aqui Cinco quilômetros ponto três Três horas trinta e três minutos Para chegar aqui É isso aí, vale a pena Vânia, há quanto tempo que você faz trilha, Vânia? Há mais de vinte anos Mais de vinte anos E qual que é o recado para você Passar para a galera que vai fazer uma trilha dessa Em meio a essa mata fechada O que que você, um recadinho aí Para quem está assistindo É galera Venham para curtir Para admirar Para contemplar Sem pressa Sempre prestando muita atenção no caminho Sem competição E... Respeitando o seu próprio organismo A sua própria respiração Batimentos cardíacos Descansou, para Sempre bebe água E tira várias fotos Ah, detalhe Foto Só quando estiver parado Não tirem foto andando Nem fazendo o seu vídeo andando Isso é perigoso Tá bom? É isso aí gente É por isso que eu não gravei praticamente a trilha inteira Porque tem que ter muita atenção A gente passa por muitas raízes Buracos, pirambeiras Então tem que ter atenção Mas vamos contemplar agora, né? Um cara que eu vou para mim A gente está fazendo a travessia para chegar no mirante Galera, que é lá em cima Agora a gente está deixando nossos cajados aqui, gente Que a gente usou para chegar até aqui Porque vai ter uma parte que a gente vai meio que escalar mesmo Então vamos deixar o cajadinho aqui Para chegar no mirante e ver tudo A gente vai ficar no mirante Bacana De frente para a água branca A gente vai subir de 5 em 5 Tá bom? Bora, Ju? Bora! Olha, gente Olha o grau de dificuldade Essa trilha é considerada difícil A gente está escalando aqui Para chegar no mirante da cachoeira E olha aqui Bem mata fechada mesmo E vamos que vamos Pessoal, nós chegamos aqui no mirante E olha só que vista sensacional O pessoal está sentadinho aqui Vânia, mostra aí para o pessoal Olha aqui Olha isso, gente Olha Olha essa visão, gente Olha Uau Meu Deus Ai, gente Gente Eu estou emocionada É uma emoção muito grande Ter chego até aqui Ter feito essa trilha Ter visto essa paisagem linda aqui E é isso Aproveitem aí as imagens Eu estou emocionada Eu estava mais cheio Então Eu só viro Então Eu vou procurar Uma emoção Eu vou procurar 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 lindo demais né gente é sem palavras pra esse lugar aqui valeu super a pena a gente não precisa descer tá? falta de horário agora a gente tá se preparando pra retornar, o pessoal tá ali tomando um banho, se refrescando repondo as energias comendo um pouquinho e eu vou encerrando esse vídeo por aqui mas o que eu falo pra vocês dessa trilha é que foi incrível, foi uma vitória teve horas que eu achei que eu não iria conseguir que é muita subida, raiz o nível de dificuldade é alto mas vale super a pena gente, então eu fico por aqui até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí